Se tenta bater de frente, não adianta chorar É o golfe preto do cabelo, você tem que respeitar Eu tô bolado, não quero saber de nada 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 É o golfe preto do cabelo, você tem que respeitar O golfe preto chegou, acabou o seu sossego Quando abre o porta-mala, socorrência pede arrego Se vier botar de ré, o aviso já foi dado Você vai passar vergonha, tu vai ser muito zoado Essa é a terrível som, causando seu pesadelo Golfe preto é chapa quente, quem falou foi o cabelo Golfe preto é o comando, eu vou te explicar por que Além de Aruvente, ele também tem DVD Golfe preto é o comando Vocês gravam de 12, coisa que é que ninguém viu Só porta, módulo, banda, melhor marca do Brasil Oito corneta de trio, então mantenha o respeito Junto com o DJ Renan Esse é o som do golfe preto Bota a cara, quero ver tu tentar Esse é o golfe preto, ele vai te abafar Bota a cara, quero ver tu tentar Esse é o golfe preto, ele vai te abafar Bota a cara, quero ver tu tentar Esse é o golfe preto, ele vai te abafar Bota a cara, quero ver tu tentar Esse é o golfe preto, ele vai te abafar O golpe preto chegou, acabou o seu sossego Quando abre o porta-mala, concorrência pede arrego Se vier botar de ré, o aviso já foi dado Você vai passar vergonha, tu vai ser muito zoado Essa é a terrível som, causando seu pesadelo O golpe preto é chapa quente, quem falou foi o cabelo O golpe preto é o comando, eu vou te explicar porquê Além de Aruvente, ele também tem DVD O golpe preto é o comando Vocês gravam de doze, coisa que é que ninguém viu Só porta, módulo, banda, melhor marca do Brasil Oito corneta de trio, então mantém o respeito Junto com o DJ Renan, esse é o som do golpe preto Golfe preto, golfe preto, golfe preto Esse é o golfe preto, ele vai te abafar Bota a cara, quero ver tu tentar Esse é o golfe preto, ele vai te abafar Bota a cara, quero ver tu tentar Esse é o golfe preto, ele vai te abafar Bota a cara, quero ver tu tentar Esse é o golfe preto, ele vai te abafar Música Música